Como pode, dois seres como nós viver assim? Do louca por você, você por mim E agora tão distante, sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor Ao dormir, sozinha esse ser em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Da impressão irá sentir o meu calor